Pastor, hoje eu tô aqui, preciso de uma oração É que mais tarde vai ter meu plantão E eu preciso de uma proteção E que conforte o meu coração E o pastor olhou no fundo dos meus olhos Ele falou, meu filho, eu vou ter que dizer Desse plantão você tem que correr Porque algo me diz que hoje tu vai morrer Não botei fé no que o pastor falou Mas na sua proteção suas palavras me confortou Dei as costas pro pastor de novo, ele me alertou Leva essa proteção e clame ao Senhor A noite chegou e pro plantão eu vou partir Não botei fé no que o pastor disse pra mim Maior que tudo gritou a minha fome Vou fazer esse plantão, eu sou sujeito homem Indo pro plantão bateu maior frio na barriga Sei lá, clima tenso, maior ventania Aonde eu passava a cachorra coava Parece que algo ali me alertava Num dia de baile a lojinha vendendo Do nada achei estranha, quebrada em silêncio Me bateu um flashback do pastor dizendo Que nesse plantão eu vou tá morrendo E eu confesso até me arrepiei Um calafrio atrás do outro até me apavorei Operação sigilosa eu presenciei Sem camisa e de três oito na cinta eu me feiei Bati de frente com cara fardado Levantei a mão pro alto, não fui perdoado Sarandeio de tiro, escutei pro meu lado Caí no chão, agonizado Porque não dei ouvido ao que o pastor falou Hoje arrependido, tô do lado do senhor Sei que o meu fim foi o que causei Eu errei, eu me precipitei E uma visão vou deixar pra rapaziada Não entra pro pime que isso é cilada Vale mais tu arrumar um trampo de cartas sem nada Do que tu entra pro pime não vale de nada